Oi gente, tudo beleza? Que que fala que é o Victor e hoje vamos mostrar pra vocês como fazer um bolo Né mãe? Sim Então já que todo mundo que tá querendo assistir vídeos da minha celular Agora nos seus comentários ative o sininho da sua notificação Pra sempre tá recebendo os vídeos novos, beleza? Pra gente, o primeiro ingrediente de fazer um bolo De cenoura É a cenoura De cenoura É a cenoura, correto O segundo passo é o óleo Meia fícara de chá de óleo E aí eu vou botar O que eu vou mostrar pra vocês O terceiro passo agora, gente É, é Colocar Quatro ovos Quatro ovos Eu vou pegar os ovos aqui pra vocês Só um Eu vou mostrar o óleo pra vocês Hum hum Como você sabe Eu vou finalizar o vídeo aqui então Então gente Então gente Vamos Vamos colocar aí Depois a gente coloca uns Quatro minutos Vamos lá aqui Um Vamos ver isso aqui Se você for quebrar Não dá pra segurar o celular Tá Tá mamãe Você agora segura a câmera Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou quebrar o Tá Não, aí você põe lá dentro Primeiro Primeiro você põe esse Depois você quebra o outro Primeiro você põe esse Agora a gente Vamos botar Botar o que mesmo? Próximo ano a gente vai botar o que? Agora duas xícaras de chá de açúcar Aqui está gente Vou mostrar o açúcar aqui pra vocês A tampa só está um pouco rosa gente Pra mostrar que isso aí é o açúcar Gente, a farinha Dá o açúcar Esse é o açúcar Vai, corta Por que você não vira aqui pra entender É que a câmera A câmera A câmera da foto não dá Então gente Hoje já fomos colocar Aqui ó O que é isso? Isso aqui sem gostar Isso aqui não dá Vamos dar duas xícaras de açúcar Das xícaras de açúcar Esse aqui Vou mostrar aqui pra vocês Agora eu vou mostrar A gente Aqui eu vou botar outra xícara de açúcar Daqui a pouquinho Gente, depois quando eu botar a última xícara de açúcar Daqui a pouquinho Tô de volta Bom, gente, beleza Já botei aqui o último copo De açúcar Como vocês sabem Sabem Eu vou fazer Aqui uma coisa O próximo Aí tá até a farinha Brincada Desiste Não vou pegar Vai mãe Pega aí Como você sabe Você sabe que a minha voz Tá um pouco Meio diferente Agora nós vamos bater Gente Vamos bater tudo Mas e os outros ingredientes Mãe? A farinha depois Não, Ness A farinha depois Primeiro a gente bate Nesses ingredientes Deixa que eu bato Ah, não tá ligado Peraí, mano Peraí Quando o bolo do cenoura fica bato Daí, gente Quando o bolo do cenoura fica bato Quando o bolo já vai ficar pronto Eu vou finalizar o vídeo aqui Daqui a pouquinho Tô de volta